Meu nome é Gabriel, eu acho que hoje em dia, nesse ano de 2019, a gente está vivendo um tempo que se fala da chamada guerra híbrida, né? A guerra de discursos retóricos, de narrativas, né? E na minha visão, o que eles estão tentando fazer é impor a narrativa deles para tentar formar uma hegemonia sobre o pensamento político nacional e se manter aí. Então, ele é dupar a história através disso, né? Eu acho que a gente tem que lutar e rebater ele para mostrar que a gente tem nossa voz, tem nossa opinião e a gente tem que repudiar de todas as formas possíveis esse movimento deles, né? A gente não pode negar a história do nosso próprio país e de todas as atrocidades que aconteceram na ditadura militar.